E exclusivo, o Fantástico teve acesso ao inquérito policial sobre a chacina da família Pesseguini na zona norte de São Paulo. A investigação revela os detalhes que levaram a polícia a suspeitar desde o início que o menino Marcelo, de 13 anos, foi o autor dos crimes. A reportagem é de Guilherme Belarmino e Valmir Salar. Sete volumes, mais de 1.200 páginas. São laudos, depoimentos e fotos que contam em detalhes a história da execução da família Pesseguini. O depoimento de um amigo de classe do garoto é revelador. Ele relatou à polícia que se encontrou com Marcelo na sala de aula e este lhe contou que havia matado os pais. Marcelo disse ainda que tinha vindo de carro e perguntou seu amigo que iria fugir com ele e mostrou um cartão de crédito que teria pegado da avó. Depoimentos de outros colegas aqui da escola também chamam a atenção. Eles detalharam o comportamento de Marcelo antes e no dia do crime, 5 de agosto. Contaram que o garoto era alegre e falante, mas naquele dia estava quieto, parecia triste. Eles também falaram de algumas brincadeiras propostas por Marcelo. Uma delas era o grupo chamado Mercenários. Este amigo contou que em meados do primeiro semestre deste ano, Marcelo convidara a participar do grupo. Mas para fazer parte, seria preciso matar os pais e fugir para se tornar um matador de aluguel. Esta amiga disse que aceitou participar dos mercenários, mas como estava escutando muitas besteiras de Marcelo, como por exemplo, matar os pais, bandidos e a diretora da escola, ela rapidamente saiu do grupo. Este outro revelou à polícia que, embora Marcelo sempre fosse legal, tinha o hábito de fazer algumas brincadeiras sem graça. Por exemplo, pegar uma régua e com ela simular que estaria esfaqueando os amigos mais próximos, imitando o personagem principal do jogo de videogame Assassin's Creed. Assassin's Creed, que em português quer dizer doutrina dos assassinos, era o seu jogo preferido. O laudo psicológico anexado ao inquérito avalia que, ao cometer os crimes, o menino possivelmente teve um surto psicótico, confundindo o real e o imaginário. Parentes das vítimas ainda têm dificuldade de acreditar na versão da polícia. Os sete volumes do inquérito estão aqui neste fórum, mas nesta semana devem voltar para a delegacia. É que o delegado pediu mais 30 dias de prazo para concluir o caso. Nesse período, ele espera receber as listas com as ligações telefônicas e as mensagens de texto dos celulares de todas as vítimas. Mas, para a polícia, os laudos já deixam claro como Marcelo matou a família. Segundo o inquérito, o menino matou os parentes por volta da meia-noite e meia, de domingo para segunda. Vizinhos contaram que ouviram cinco tiros nesse horário. Uma reconstituição feita pela perícia revelou que eles foram disparados no intervalo de dez minutos. Outros laudos dão a dinâmica do crime. Marcelo foi até a sala da casa onde o pai dormia e, com a arma da mãe, uma pistola .40 atirou na cabeça dele. Ao ouvir o disparo, a mãe, que estava no quarto, foi para a sala. Marcelo atirou nela. Em seguida, o garoto foi para a outra casa do terreno. Caminhou até o quarto onde estavam a avó e a tia-avó. Matou as duas. Marcelo ainda pegou o carro da mãe, foi para a escola e, na volta, se matou. A arma do crime foi encontrada na sua mão esquerda, como mostra esta foto. Para a polícia, a maior prova do envolvimento de Marcelo nos crimes são as imagens que mostram o menino indo e voltando da escola, tranquilamente. Nesta mochila, em vez do material escolar habitual de Marcelo, foram encontrados um revólver .32, uma faca, rolos de papel higiênico e cerca de 350 reais em dinheiro. Uma professora recordou que Marcelo não tinha levado o material escolar naquela manhã. Perguntou a ele por quê. O adolescente disse que, por engano, tinha trocado a mochila da escola por uma de viagem. Ao ver a mochila com revólver fotografada pela polícia, a professora reconheceu, sem sombras de dúvidas, que era a mesma mochila que ele usava naquela manhã na escola. Essas são imagens inéditas encontradas num celular deixado na casa. Foram feitas antes dos crimes, em data não especificada. Neste vídeo, Marcelo viu uma avó, Benedita. Em um depoimento revelador, o melhor amigo do menino, disse que Marcelo contou que já tinha tentado matar a avó. Mas acabou não fazendo, porque começou a tremer na hora e porque sentiu alguma coisa ruim no coração. Marcelo disse que a avó percebeu e que pediu a ela que não contasse nada aos pais. Ela teria dito que não contaria se ele prometesse que não faria mais aquilo. Foi prometido. O colega também contou que Marcelo falava que queria matar os pais. Teria que ser à noite, no momento em que estivessem dormindo. Este é o mesmo amigo que, junto com o pai, deu carona a Marcelo Pesseguini na volta da escola. Desta vez, a avó não estava no portão para recebê-lo. Ele disse que a avó estava dormindo. Pegou um controle remoto dentro da mochila e abriu o portão. Momentos depois, ainda no carro, o pai do amigo percebeu que algo estaria errado, pois não fazia sentido a avó de Marcelo estar dormindo ao meio-dia. Perguntou ao filho se tinha acontecido algo. O melhor amigo, para quem o adolescente contava tudo, começou a chorar e disse que achava que iria perder Marcelo. Tchau. Tchau.